E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho e o nosso agradecimento pelo seu prestígio. De início, vamos falar sobre esta campanha que está sendo desencadeada, feita, pela Fundação Espírita André Luiz. O Espiritismo precisa de você. É um S.O.S. Seja uma semente de luz. Para que esse trabalho maravilhoso possa continuar de divulgação da doutrina, nós precisamos que você colabore. Entre em contato com o telefone 0800 12 18 38. Você será atendido e poderá fazer a sua colaboração. Em favor das obras assistenciais das Casas André Luiz, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Lembrando a você, falando em Rádio Boa Nova, que nós também temos um programa através da Rádio Boa Nova. Que é levado ao ar às quintas-feiras, a partir das 13 horas. Programa Na Próxima Dimensão. Esperamos que você também prestigie o nosso programa radiofônico. Bem, no programa anterior, nós falávamos sobre a questão da obsessão. Recorremos ao livro dos médiuns. Allan Kardec, praticamente, nos faz aqui, nos dá um tratado sobre essa questão, essa questão da obsessão no capítulo 23. Emmanuel, nesta obra, Seara dos Médiuns, uma obra fantástica, editada pela Federação Espírita Brasileira, Emmanuel, no capítulo 23, nos traz a página intitulada Obsessores. Porquanto falamos em obsessão, mas não falamos sobre obsessores. A obsessão envolve obsidiados e obsessores. Agora, é bom que se diga que os obsessores encarnados e desencarnados, esses obsessores agem sobre nós, atuam sobre nós na vida cotidiana, quase sempre com o nosso consentimento, com a nossa permissão. Se mediunidade é parceria, a obsessão, de certa maneira, também é. É um consentimento. Consentimento feito, muitas vezes, pela nossa invigilância ou diante da lei de causa e efeito. Devido a ações realizadas no pretérito, ações realizadas no passado. Nesta página intitulada Obsessores, Emmanuel define o obsessor dizendo obsessor em sinonimia correta quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna, incomoda, é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. É quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. Esteja ele no corpo ou fora dele. A voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Então, o obsessor é aquele que conviveu conosco, participou conosco de nossa vida, é aquele que nos conhece, muitas vezes é aquele que nós induzimos ao erro, é aquele que prejudicamos, é aquele que abandonamos, é aquele que traímos, ferimos de alguma maneira, direta ou indiretamente. Às vezes o ferimos indiretamente, prejudicando aqueles que são amados por ele. Em outras existências, são nossos comparsas, são nossos parceiros no erro, são nossos irmãos, a voltarem-se contra nós, porque nos têm na condição de seus devedores e nos acompanham. Os Espíritos nos ensinam que não deixamos apenas familiares no mundo espiritual. Quando voltamos à Terra em uma nova existência, não deixamos apenas Espíritos amigos, protetores, que nos tutelam na caminhada, deixamos também desafetos. E quando reencarnamos, nós não reencarnamos vindo apenas ao encontro de afeições queridas. reencarnamos também vindo ao encontro de desafetos. E desafetos que surgem a determinada altura de nossa vida. Às vezes, eles podem nos esperar no berço. Ou podem se fazer em nossos caminhos daí a pouco. Quando nós ainda estejamos na fase infantil ou na fase da adolescência, ou podem, então, surgir bem mais tarde, aos nossos 30, 40, 50 anos, e se nos revelam adversários, muitas vezes, ferrenhos em todos os aspectos, em todos os sentidos. Porque, vejamos bem, o obsessor não é aquele que quer apenas nos adoecer, não é aquele que apenas, muitas vezes, quer promover a nossa desencarnação, é aquele que nos persegue, é aquele que não deseja o nosso progresso, o nosso crescimento crescimento espiritual. Ele age como um entrave, está sempre interferindo de maneira negativa em nossos anseios, em nossos sonhos, em nossas aspirações de ordem superior. É aquele, muitas vezes, que não tem uma palavra de otimismo para nos oferecer, sempre está nos deixando para baixo com uma palavra negativa, não nos incentiva ao progresso, porque o nosso progresso, em todas as áreas, o incomoda, pode incomodá-lo. É como nos diz aqui Emmanuel, o obsessor é aquele que importuna, e aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda e volta-se contra nós quando nós estejamos procurando a retificação necessária. Voltaremos logo. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.